Onde é agora? Caraca, o Charmander ficou top, hein? Vai lá, vai lá. Caramba, velho. Isso daqui vai ser top, velho. Isso daqui vai ser top. Isso daqui vai ser top. Vamos pro Pokémon. Mutou? É, vamo lá, hein? Agora só tem Pokémon na cao, hein? Vamo embora. Ó o Pistagón ali. Nossa, todo mundo veio pra cá. Cadê meu mouse? Lá vai eu passar aqui um art... Aê, moleque, de segunda. Já encontraram um corpo. Fala. Deixa o Venossauro falar. Venossaur, Venossaur, Venossaur. Fala, porra. Não, não, não. Venossaur. Pô, vem aí, não. Não, não, não. Eu cheguei. Eu não canifique a sua situação, Venossaur. Triste. Eu cheguei nas câmeras e tava o corpo do Obstagun. Caramba, velho. É isso que deve estar batendo no... Pois é, velho. E se a gente for pensar que ele não toma dano de Pokémon básico... Então só pode ser você que tá efetivo. Nem o Chikorita, nem o Heracruz, nem o Charmander. Tá bom. É, ué, você que tá super efetivo. Que isso, Venossaur. Matou e reportou. Matou e reportou. Não, o Venossaur não dá super efetivo, não. Quem dá super efetivo é o Heracruz. Por que se Obstagun tem fraqueza a planta? É, mas se a gente estiver falando nas cartas, é o Venossaur e o Heracruz. Mas se a gente estiver falando no Pokémon em si, quem dá super efetivo é o Heracruz. Aqui é Pokémon Tcg, meu garoto. É o Heracruz, mano. Não, eu fui por baixo, e aí quando eu tava subindo, porque eu tenho uma tese que eu acho que lá em cima do reator, aí eu passei nas câmeras e tava voltando um lá. E não vi ninguém passando perto, nada? Eu não vi onde. Não, eu não trombei com ninguém. Não trombei com ninguém. Então eu vou dar skip e não tem quem acusar. É, eu tô ligado, tô ligado. É, verdade. De ouro, hein, Venossaur. Tô de ouro, hein. E Charmander, vê se evolui aí, tá? Pra fazer o trio aí. Let it go. Mad Bay, minha última. Alguém vai aqui comigo, pelo amor de Deus. E aí, vamos todo mundo andar junto? Ó, Blastoise, Chicorito e Rancho Crown. Na minha frente, Snorlax? Na minha frente, reportou antes de eu reportar, meu garoto? É isso mesmo? Na minha frente, na hora que eu fui reportar, ele reportou antes. Ele tava saindo, viu que eu vi o corpo, foi me reportar. Pode votar. Na minha frente? Na minha frente. Tinha que ser, rapaz, olha lá. E você falando que normal não dá dano em Obstagun, hein? É, Obstagun é porque ele não bateu, não, velho. Ele não tava com a tripou, não. Matou na minha frente e na hora que eu fui reportar, ele reportou primeiro. Tô vermelho, mano. Tô vermelho. Tá bom. Tá bom. Dá pra garantir, tem certeza. Absoluta. É, os nolax, né? É os nolax, pode votar nos nolax. A gente vota em um e fica de olho no outro. Exatamente. Não, pode ficar de olho em mim, hein? Aí, ó, olha aí, ó. Voltou em mim na... Aí, ó, voltou em mim aí, ó. Aí, ó. Não é. Não sou eu. É os nolax que tá em espaço. Eu vou acusar quem é meu companheiro, pô. Não, velho, cês tão se confundindo. Mutou. Galera, voltou, saiu da nave e é multi, cara. Acabou. Se vocês quiserem acionar a mesa e depois conversar, cês conversa, velho. Vão embora, vão embora, galera. Vão embora, galera. Vão embora, galera.